Você acha que isso, essa questão de você ler a Bíblia e entender de uma forma que as pessoas não entendem, e melhor, explicar de uma forma que as pessoas entendem, é um dom ou é treinamento? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Deus lhe dá o dom, a capacidade, pra você atribuir pra glória dele e pra construção do reino, mas você também tem que colocar isso em prática através de aperfeiçoamento, treinamento. Por exemplo, Deus com certeza deu a Noé o dom da carpintaria, pra ele poder fazer a arca, mas ele precisou ficar treinando ali, fazendo a arca, não caiu pronta do céu. Jesus deu o dom do Espírito aos discípulos, mesmo assim ficou durante três anos e meio ensinando-os, falando, vocês na cidade vão de dois em dois, estratégia, quando chegar numa cidade que acontecesse, faça daquele jeito, ou seja, o dom não tira a estratégia, o treinamento, o aperfeiçoamento, a parte técnica.